Então, agora eu passo a palavra para a Raquel Ilha. Vamos lá, Raquel? Vamos, com certeza. Gente, então aí, o pessoal já está interpretando, está na cabine, aqui nos bastidores, enquanto estava rolando aí a entrevista, estava colocando o povo na cabine, tirando, trocando as cabines, eles estavam doidinhos aqui, porque tinha gente que estava no espanhol, que foi para o inglês, teve gente que estava fora e colocou na cabine. Enfim, está tudo rolando aqui, enquanto ele está fazendo a cabine. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui a interpretação que está sendo feita. Eu falei no começo, né, que estava tendo a interpretação e que tinha os três canais aí com as línguas. Três canais rolando aqui. Agora acabou, né? É francês, espanhol, inglês. Mas agora vai ter o relay, vai ter o relay, vai rolar. E vai ser do alemão para o português, com o Juliano Timboa entrando aqui na cabine. Vou colocar ele na cabine aqui agora. Então, o Juliano vai ser a nossa cobaia. Não, estou brincando. Ele vai ser aqui, o intérprete manager dos outros aqui. Então, eu vou desligar até a minha câmera aqui para não atrapalhar vocês. Mas o som continua. Top. Então, o Juliano já está na cabine. Salete, a nossa convidada, vai dar aqui a palestra dela. Vai ser sobre a experiência que ela teve na Alemanha, morando na Alemanha durante um período da vida dela. E quem quiser ouvir em português, vai ouvir aí a interpretação do Juliano. E quem quiser ouvir nos outros idiomas, vai ouvir a interpretação do português do Juliano para os outros idiomas. Vamos com o relay aí sendo feito. Vai ser bem bacana. Salete, seja muito bem-vinda. E eu já vou passar a palavra para você, porque essa é a ideia da gente já deixar fluir. Ok. Então, boa noite para todo mundo, tá? Então, meu nome é Salete. Eu sou estudante da Interpretes Academy. Ainda estou patinando muito ainda nessa área da interpretação, que hoje eu ainda trabalho como professora de idiomas, de alemão e de inglês. E estou aí tentando fazer também uma ponte para outra área, por questões que a gente já sabe, de um maior reconhecimento financeiro, uma maior também realização, especialmente nesse sentido. Então, eu tenho formação em letras, inglês e português. E eu morei seis anos na Alemanha e, depois disso, eu cursei na Universidade de Heidelberg, na Rufreschstadt Universität em Heidelberg. Eu cursei dois anos no curso de tradutor e intérprete, mas, infelizmente, foi uma questão financeira de eu não conseguir, minha família não conseguir me manter lá. Então, eu fui obrigada a parar, porque era muito intensivo o curso e não havia como eu continuar trabalhando e fazendo o curso, né? Mas foi uma boa experiência, de qualquer forma. Tá. Então, agora nós vamos falar em alemão. Me desculpem se, às vezes, eu der uma patinada aqui, tá? Porque já faz algum tempo que eu não falo muito alemão. Então, eu vou me esforçar para fazer em alemão, para que vocês tenham também essa experiência do relay e tudo mais, tá? Então, eu agradeço a Juliana, primeiramente, por me ajudar hoje aqui. Então, como eu disse, vamos falar sobre a Alemanha. Eu morei durante seis anos na Alemanha, em várias cidades. Primeiramente, eu morei em Bad Dürkheim, e eu participei de um programa de intercâmbio, como Au-Pair, ou Babysitter, digamos. E, em Bad Dürkheim, eu não tive nenhuma experiência muito boa naquela cidade. Eu fui para uma família que... Bem, a mulher era separada. Ela tinha uma filha de três anos. Ela não falava inglês de jeito nenhum. E eu não falava alemão. Então, realmente, foi uma situação caótica. Eu cuidava daquela criança, mas não tinha uma comunicação com ela, digamos. Eu só encontrei uma forma de ter uma relação com ela, e foi através da música. Então, eu trouxe muitas músicas brasileiras para ensinar a essa criança. E ela conseguia cantar todas as músicas da Xuxa. Também músicas da igreja. Que eu ensinava para ela. Foi difícil, porque a mãe dessa criança trabalhava fora. E ela viajava muito, e eu passava o dia todo com essa criança. Além disso, eu não tinha nenhum curso muito bom lá para eu aprender alemão. Então, eu troquei de família. Realmente mudei de cidade. Perto de Frankfurt. E aí, graças a Deus, tive uma ótima experiência. A família, ela tinha dois filhos. Um menino chamado Jonas. Ele tinha seis anos. E a menina, Sofia, tinha dez anos. Então, foi ótimo, porque... Ali, finalmente, eu consegui fazer um curso de alemão. Das oito às doze. E também podia praticar o alemão com as crianças, né? Que já tinham seis e dez anos. Os pais não tinham muito tempo para falar comigo, mas as crianças tinham. Então, eu interagi muito com essas duas crianças. E aprendi muito com eles também. E quando eu finalmente fui à universidade, aí eu encontrei um lugar para mim. E fiz amigos. Morei com amigos. E aí foi uma experiência muito boa. Eu conheci pessoas do mundo todo, muito legais. Bem, a gente fala muito dos alemães, né? Que os alemães são isso, aquilo, são frios. São... Se não gostam dos estrangeiros, mas, felizmente, eu não conhecia esses alemães. Claro, existem pessoas que são, digamos, neonazistas ou que não gostam dos imigrantes, mas os alemães, eles têm esses apelidos, né? Que a gente chama eles de xenófobos, talvez. Mas as pessoas da Áustria, as pessoas da França, são muito mais xenófobos do que os alemães, eu diria. Foi isso que eu percebi e experimentei lá. Muitas vezes na Alemanha. E quando a gente pensa no Brasil, quantos xenófobos existem aqui no Brasil, né? Então, eu acho que os alemães, sinceramente, eles... São uma minoria deles, são esse tipo de pessoa. A maioria deles, principalmente hoje em dia, né? Os jovens são pessoas muito abertas, muito diferentes, né? Do que a gente pensa daquele alemão antigo, severo, daquele alemão da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje em dia, está diferente. Essa é a minha experiência. E eu gostaria agora de mostrar a você um vídeo das crianças de quem eu cuidei. Lá na Alemanha. E, bem curto, eu queria compartilhar aqui com vocês essas fotos, na verdade, das crianças. Não sei se eu posso compartilhar a minha tela. Alguém pode me dar aqui, por favor, como co-host. Compartilhar algumas fotos aqui das crianças. Eu sou péssima com tecnologia. O Rafael falou que ele era muito bom com tecnologia, né? Eu sou o contrário, um caos. Muito bom com tecnologia. Não estou conseguindo, Raquel, colocar aqui a foto. Eu acho que ela tem que colocar o co-host para ela, Raquel. Você quer me enviar para eu poder compartilhar? Não tem problema, não. Não, tá bom. Vamos fazer isso sem ela. Depois, aí, no final, a gente coloca, tá? Ok. Vamos continuar. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a Alemanha. A Alemanha. O nome oficial é República Federal da Alemanha. E a gente também faz até brincadeiras com essa palavra bundas, né? Em alemão significa federal, mas em português parece com bunda, né? Também é engraçado quando a gente fala bundesland, parece que é um país das bundas, alguma coisa assim. Então, às vezes dá essa confusão aí na nossa cabeça. Então, o nome oficial é República Federal da Alemanha. É um país localizado na Europa Central. Bem no meio mesmo da Europa. O país tem a maior população da União Europeia e também tem a terceira maior população de migrantes internacionais em todo o mundo. 19% dos habitantes da Alemanha são estrangeiros. E por isso que os alemães são um pouco chateados, às vezes, com os estrangeiros, porque pensam que os estrangeiros estão vindo na Alemanha e vão roubar os seus trabalhos, né? Mas nada a ver, porque os estrangeiros, os trabalhos que eles fazem ali não são os trabalhos que os alemães fariam. Por exemplo, são trabalhos como limpeza das ruas ou garçons, quer dizer, trabalhos que, às vezes, os alemães nem iam querer. Mas sempre, sempre ainda tem essa xenofobia, porque alguns alemães pensam que os estrangeiros estão vindo para roubar os seus empregos. Então, como vocês sabem, em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois estados. A Alemanha Ocidental, oficialmente República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, oficialmente República Democrática Alemanha, DDR. Ou RDA. Então, um dos lados da Alemanha era capitalista, o lado ocidental, e o lado oriental era o comunista. Isso. Trouxe muitos problemas. Os alemães orientais eram muito insatisfeitos com o regime comunista, e por isso que muitas pessoas tentaram deixar a Alemanha Oriental fugindo até a Alemanha Ocidental. E foram tantos que o governo decidiu, claro, construir o Muro de Berlim, e aí eles dividiram Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E isso foi muito triste, porque muitas famílias foram separadas, e muitos amigos também se separaram, e não tinham a possibilidade mais de ir para o outro lado. E foi assim que os alemães orientais viveram durante aproximadamente 30 anos. Eles eram muito mais pobres do que a Alemanha Ocidental, e uma situação triste. Mas, em 1990, a Alemanha foi reunificada novamente. Então, essa insatisfação que se tornou tão grande, culminou na queda desse regime, o colapso do governo da RDA, a Reboca Democrática Alemã. Eles decidiram, finalmente, o governo decidiu, fazer uma lei de mobilidade dos cidadãos para que as pessoas da Alemanha Ocidental pudessem ir à Alemanha Ocidental, da Oriental para Ocidental. Mas, o que aconteceu, o porta-voz da RDA, deu uma entrevista, e ele cometeu um erro. Ele disse, naquela ocasião, que o que as pessoas estavam ouvindo, é que aquela lei iria entrar em vigor imediatamente, mas não era verdade. Ele disse, erroneamente, a um jornalista. E aí, quando os alemães orientais ouviram isso, todos foram para o Muro de Berlim, e aí começaram a destruir o Muro. Eles usaram paz, picaretas, e outras ferramentas, e aí começaram a derrubar o Muro, que separava as duas partes de Berlim. E por isso, eles conseguiram realmente ir para o outro lado, e isso foi assim como as duas alemães se reunificaram. Então, depois dessa história que aconteceu, a Alemanha adotou a moeda europeia, o euro, né, claro, alguns anos depois. Antigamente era o marco alemão, a moeda do país, e aí finalmente adotaram o euro. A Alemanha é uma república federal parlamentar, com 16 estados, e se chamam estados federais, ou Bundesländer. A capital é Berlim, e fica no nordeste do território alemão. A Alemanha ocupa uma posição chave nos assuntos europeus. É um dos países mais ricos da Europa. Todas as grandes decisões, importantes decisões, são muito influentes. A Alemanha, né, tem o alemão como língua oficial, claro. Mas também tem outras línguas que são faladas em algumas regiões, por exemplo, eu acho que dinamarquês é falado em uma região, mas o alemão, de fato, é a língua oficial. E o alemão, junto com o inglês e o francês, é uma das 23 línguas oficiais da União Europeia. É escrita com o alfabeto latino, eles têm 26 letras, e também tem três vogais com trema, A, O e U. Então, eles também usam um beta na escrita, certo? Então, a culinária alemã varia de região para região, sendo a carne de porco a mais popular. Mas não é apenas porque adora a carne de porco, mas é porque é mais barato também. Então, se a gente procura... Bem, qual é a comida típica da Alemanha? E aí você fala em sauerkraut. Ai, meu Deus, sauerkraut finden. Mas não é exatamente sauerkraut. No Brasil, quando a gente fala, qual é a comida típica brasileira? Feijoada. Mas quem é que come feijoada todo dia? Ninguém, né? Em Alemanha, as estas quais. Saurkraut, ou chucrute, como é chamado no Brasil, é famoso, mas ninguém come chucrute todo dia. Saurkraut. Perna de porco, não. Ninguém come isso todo dia. Mas o que é típico é a linguiça, tá? Rattwurst, mitra torta, com batatas, e também a sauerkraut, que é uma salada. Em todas as regiões... Em todas as regiões... Bem, bem, a bebida alcoólica nacional, é a cerveja, tá? É a cerveja, tá? Quando alguém fala de cerveja, todo mundo pensa na Alemanha, né? Eles têm mais de 5 mil tipos de cerveja na Alemanha. Tem a Altbock, Dunkel, Kölsch, Laga, Maltbier, Pils, Weissenbier, a cerveja branca. E dizem que cada cidadão consome, em média, 116 litros por ano de cerveja. E isso é uma boa quantidade, né? Isso é uma boa quantidade, né? É diferente no Brasil, porque... É diferente no Brasil, porque... É diferente no Brasil, porque... Eles bebem... Não a cerveja gelada, como a gente. Eles bebem... Uma cerveja... Um pouco morna, sabe? Até aquecida. Então, é assim na Alemanha. Então, o cristianismo é a maior religião da Alemanha. E a maior religião da Alemanha, apresentando, né? Os católicos são a maioria. E também os ortodoxos. E a igreja católica é normal, né? Sim, e a gente tem aqui também algumas curiosidades sobre esse país. Por exemplo, talvez vocês conheçam os contos de fadas da Branca de Neve, Cinderela e Rapunzel. E esses contos de fadas foram escritos pelos irmãos Grimm. E inspirados na Floresta Negra. O castelo Neuschwanstein, na Bavária, também inspirou Walt Disney a produzir o filme Bela Adormecida. A paisagem nesse castelo é deslumbrante e perfeita para um conto de fadas. O primeiro livro impresso foi impresso em 1455 por Gutenberg, na Alemanha. E a Alemanha é o país que mais lê e mais publica livros. A imprensa e a revista nasceram na Alemanha, a propósito. Quando a gente fala na Alemanha, a gente também vê que tem a Oktoberfest. Oktoberfest, que acontece desde 1810 em Munique. E remonta a festa de casamento de Ludwig, ou Luiz, rei da Bavária. Foi o casamento que ele festejou e eles festejaram com toda a população, na verdade. Foi uma festa popular e foi tão legal que aí decidiram... Ó, todo ano vamos fazer essa mesma festa aqui, vamos chamar de Oktoberfest. E é daí que veio a Oktoberfest, do Luiz, rei da Baviera. Algumas marcas alemãs de carros são Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen, que em alemão significa carro do povo, e Audi. Angela Merkel, a ex-chancelera alemã, foi a primeira mulher a ocupar este cargo, certo? E ela é a quinta mulher mais poderosa do mundo. E também tem até uma Barbie inspirada nela. É, a gente pode até ver a foto dessa Barbie depois da Angela Merkel. A Alemanha é o país com o maior número de zoológicos da Europa. E o maior está em Berlim. E tem todos os tipos de animais do planeta. Temos dois outros nomes muito conhecidos na Alemanha. Adolf e Rudolf Dassler. Eles foram irmãos que tinham uma grande rivalidade. O primeiro fundou a Adidas. E o segundo, a Puma. Duas famosas marcas esportivas. Então, eles eram tão rivais que decidiram criar duas marcas esportivas. Adidas e Puma. A tradição da árvore de Natal teve origem na Alemanha. E a primeira árvore de Natal foi decorada com velas acesas. Não foi o Papai Noel, nem nada disso. Foi realmente as velas a que representavam a árvore. Na Alemanha, tem uma cidade muito brasileira, que é a Dusseldorf. Dusseldorf é a cidade brasileira na Alemanha. E quando a gente anda pelas ruas, então a gente muito facilmente pode escutar português. sempre falado, muitas lojas brasileiras, tem lá muitos encontros de brasileiros. Então, é uma cidade com uma alma brasileira, eu diria. As festas famosas são Halloween. As bandas famosas alemães são Halloween e Halmstein. Scorpions também. Interessante que eles só tocam na Alemanha. Raramente tocam na Alemanha e só cantam em inglês. Na Alemanha, não tem shows dos Scorpions. E cantam só em inglês, tá? Então, eles não têm nenhuma música dos Scorpions em alemão. Talvez do começo da sua carreira, mas eu não tenho certeza. A maioria das músicas deles são em inglês. Na Alemanha, 65% das autoestradas alemães não tem limite de velocidade. A gente pode dirigir em qualquer velocidade que a gente quiser, mas claro que os alemães são muito conscientes e não fazem isso. Mas podem, se quiserem, podem. Ah, tem um nome alemão, famoso. Einstein, Nietzsche, Karl Marx, Engel, Michael Schumacher, Helmut Kohl, Helmut Kohl, Marlene Dietrich, Oskar Schindler, Goethe, Schiele, Anne Frank, Claudia Schieffer, Martinho Lutero, entre outros. Esses aí são alguns alemães famosos em todo o mundo. E, como eu disse, um pouco mais sobre a minha experiência agora, eu diria que a maior dificuldade que eu tive lá foi estar longe da minha família e não ter permissão de trabalho. Isso dificultou um pouco a minha vida na Alemanha no começo, porque tudo era muito caro. Eu vivia com a família, tudo bem, mas depois, quando eu fui para a universidade, eu morava sozinha. Aí passei por dificuldades, porque eu tive que fazer tudo que era necessário para realmente ganhar um pouco de dinheiro. para que eu realmente pudesse ter algum futuro ali. A maioria das pessoas na Alemanha é muito educada, são um pouco frias, são bem educadas. Quando os alemães vão para o estrangeiro, eles leem sobre o país que eles vão visitar, e eles se informam sobre... Como as pessoas se comportam. Como é que é o jeito das pessoas, os costumes, todas as coisas. E é legal porque isso mostra respeito para o país que eles estão visitando. E o contrário, por exemplo, eu encontrei uma amiga americana nos Estados Unidos, e ela falava inglês com todo mundo. E ela nem aprendeu alemão. Ela só frequentava os mesmos círculos de pessoas que falavam inglês e não se interessava em se integrar no país que ela estava, que era, no caso, a Alemanha. Então, eu achei isso nada legal por parte dessa amiga americana. Então, o que mais? O que é que eu mais sinto falta? É a família que eu morei, onde eu morei, claro. Os vários lugares da Alemanha que eu visitei. E também a segurança que a gente sente na Alemanha. Porque lá a segurança é forte. A gente pode andar nas ruas despreocupada. Não vai ter nenhum problema. Quando eu... Se eu tiver que dizer alguma coisa... Se alguém me perguntar será que eu devo ir para a Alemanha? Devo visitar a Alemanha, eu diria. Agora mesmo. Eu posso dizer que meu coração, de fato, é germano brasileiro hoje em dia. Então, tem muitas coisas que eu amei experimentar na Alemanha. E também mesmo as coisas que eu não gostei muito eu ainda aproveitei. Para os homens, eu devo dizer que as mulheres são muito chatas, tá? Na Alemanha. E elas são entediadas. Mas, em geral, os alemães são pessoas legais, educadas. E muito confortáveis. Acho que isso tem que dar as bases, Raquel. Eu acho que foi isso, Raquel. Poxa, Salete. Eu estava aqui, tipo, ainda treinando com a galera como é que elas iam trocar. Mas foi excelente. Muito obrigada. E eu tenho que mudar aqui o áudio para o meu ouvido, que eu estava ouvindo aqui no áudio principal. Mas, olha, muito legal. Caramba. Eu achei o máximo aqui que o pessoal estava treinando o relay. Já não foi tão tenso quanto na última vez. Porque, da última vez, a gente teve a palestra do João Paulo. E o João Paulo mudou umas cinco vezes de língua. ou umas quatro. Ele começou com o inglês, aí foi para o espanhol, foi para o italiano, foi para o português. E o pessoal ficou patinando ali nas línguas. Mas foi muito divertido também. Hoje, como foi só alemão e português, foi um pouco mais tranquilo para o pessoal trocar. Mas, a ideia agora é tirar vocês todos da cabine. Deixa eu encerrar a interpretação aqui para a gente poder conversar um pouco. O legal do Zoom é isso, é que não fica ninguém preso na cabine, que nem no Webex. Olha, eu vou te mandar as fotos aí no WhatsApp, Raquel. Ah, isso, manda. tá? Eu poder compartilhar. Eu não consigo compartilhar. Não sei também. Porque poderia compartilhar, porque não tem restrição de compartilhamento aqui. Mas, eu não sei quem ficou fazendo aqui a interpretação e que já está fora da interpretação para falar, porque as câmeras têm que se abrir. Lucas, Guilherme, Juliano. E aí, Maicon, como é que foi, gente? Foi legal. Foi bem legal. Como é que foi interpretar o português do Juliano? É bem tranquilo, assim. o que a gente nota mais é que acaba ficando um pouco pausado, né, a coisa. Acaba demorando, tem uma demora de um para o outro e da gente, né, a gente acaba tendo um pouco mais de pausa na fala. Foi a única coisa que eu notei, mas muito tranquilo de fazer. E eu acho muito legal essa questão da pausa, inclusive, porque você já recebe o contexto ali mastigado e você já faz muito mais tranquilo do que do original, né, não? Pois é, muito de boa. Diga, Marcos, fica à vontade. Tenham duas perguntas exatamente sobre isso que eu pratiquei também traduzir do inglês para português, no caso, o relay, relay do relay. Isso existe na prática porque fica bem mais demorado, né? Acho que não. Cara, o relay do relay. Mas, ó, a pior é que existe, sabia? Existe lá na ONU, existem três intérpretes em duas cabines específicas do árabe e da China, parece, do árabe e do chinês. Eles fazem revezamento ali porque tem uma pessoa que pega do floor, tipo, da língua que está sendo falada ali, do inglês, e tem um que sempre precisa estar interpretando o chinês interpretado para outro... Não sei por que Cargas d'água que tem esse trio lá. Até hoje eu não entendi direito como que acontece essa dinâmica porque eu nunca vi ela acontecendo ao vivo. Mas eu sei que existe essa prática, existe uma... É uma prática de um trio. Você já ouviu falar disso, Juliano? Eu já vi isso lá na IK. Se você for no site oficial da IK... Pois é, até hoje eu não entendi porque eu não vi ao vivo. Mas eles explicam lá no site da IK como que isso funciona. O que você ia falar, Lucas? Você sabe explicar? Será que é tipo de mandarim para cantonês? Em duas línguas da China mesmo? Será que é alguma coisa assim? Algumas coisas... Eu nunca entendi direito do que tem que ter três intérpretes. Não, não, não. Três intérpretes é uma coisa. Até cinco intérpretes não cabem nenhuma coisa. Mas relé do relé, não. Eu acho que não é isso que a gente está falando aqui, não. Quer ver? Olha só. Aqui... Porque só se fosse assim, ó. Alguém falou em chinês, aí eles já botam em inglês e do inglês para as outras. Então, é só... É só um relé. Não tem dois relés aí. Pois é. É isso que eu queria entender. Não, eu não vejo como seria possível dois relés, sinceramente. Eu acho que não é... No caso, por exemplo, de uma língua próxima do chinês, por exemplo, taiwanês. aí o intérprete de chinês, ele interpreta taiwanês também, aí ele pega a interpretação do chinês e... Só se fosse. De taiwanês para chinês. De chinês para inglês. Aí de chinês para as outras. Aí tudo bem. Só se fosse uma coisa... Uma língua bem específica que... Que não seria nem... Sim, porque o relé do relé demoraria mais e comprometeria a qualidade do trabalho. É, exatamente. Ficaria um pouco fora do normal, né? E aí, o que mais que vocês me contam? Como é que você sabia pai e picareta em alemão? Eu quero saber isso. Me responda. Ah, é porque algumas palavrinhas aqui e ela me mandou aqui o... Ah, cara. A parte de um texto aí. Você falou pai e picareta. O cara sabe. Pai e picareta em alemão. Pelo amor de Deus, velho. Ela mandou o texto dela antes. Eu fui boazinha. Mas ela não seguiu 100% do texto, não. Teve umas coisas que ela acrescentou no meio. E está no começo. Os primeiros 10 minutos foi totalmente inédito. Tenso, tenso. Mas... Não, inédito. Mas a Juliana jogou demais. Seis anos de Gato Instituto aí. E foi legal, né, Juliana? Foi a primeira que tu fez de alemão, português? Não, não. Eu já tinha feito no ano passado uma palestra da Tânia Peters, que foi no Poliglotar 2019, a Tânia. Participa aí dos eventos da gente. Ela deu uma palestra sobre interpretação na ONU e eu interpretei a Tânia de alemão para português no ano passado, em junho, eu acho. Essa foi a segunda, então. Salete, falando da tua experiência, eu passei... Teve um período que eu morei na França e eu fiz muita amizade com pessoas que faziam au pair. Geralmente são mulheres, né? E elas tinham a mesma queixa. Muitas delas chegavam na família, ninguém falava com elas. Ou os donos da casa, no caso, os adultos tratavam ela super mal. Não, eram lugares assim extremamente... Muito, muito, muito distantes que a pessoa tinha três ônibus para chegar na cidadezinha mais perto, que tinha 200 habitantes. Então, parece que é uma coisa bem frequente mesmo essas situações de... Então, a gente tem que... Essas saias curtas, né? Que colocam as pessoas do au pair. Você tem que sempre procurar. A gente não sabe isso, mas quando faz au pair, você tem que procurar famílias que estão acostumadas, que já estão cadastradas nas agências e que estão acostumadas e já tiveram várias au pairs. Normalmente, essas vão dar um problema. Mas as famílias, elas têm uma ideia que o au pair vai ser uma empregada. E não é essa a função. O au pair seria a filha mais velha, como se fosse uma filha mais velha, para ajudar por a mesa, ajudar a limpar a casa uma vez por semana, como toda filha deveria ajudar na família. E, por exemplo, no meu caso, eu fazia babysitter uma vez ao mês e olha lá. Mas uma vez por semana a gente teria que fazer. Aí você chega lá, eu tive amigas que nos Estados Unidos foram serventes de pedreiro, como au pair, e fizeram o trabalho de servente de pedreiro. Então, muitas famílias são despreparadas, não sabem o que é exatamente o intercâmbio da au pair. Então, a primeira família foi... Mas você acha que foi falta de preparo, de preparar as famílias, ou, digamos, Falta de preparo, eu acho. É falta do au pair pirou, do escritório do au pair, que não prepara, não diz exatamente. Por exemplo, a gente tem que ganhar um taxingueiro, um dinheirinho mensal, e a gente tem que ter uma escola. Por exemplo, nessa primeira cidade que eu fui, Badrugheim, era uma cidade minúscula, uma cidade turística minúscula, para fazer a cura, sabe, o pessoal que tem spa, essas coisas. Não tinha, só tinha uma escola que era estadual, que eles chamam de Volkshochschule, que é uma escola que é para... Como se fosse municipal e você vai uma vez na semana. Então, eu tinha uma menina de três anos que não falava inglês, numa escola, ia só uma vez na semana, uma hora por semana. A mulher viajava 15 dias por mês, porque ela era gerente, tinha um museu super famosa, ela era para Canadá, para tudo que é lugar buscar obras de arte. E, quer dizer, eu não tinha como aprender alemão, entendeu? A partir do momento que eu mudei de família, foi completamente diferente. Em três tempos, eu aprendi o alemão. Me comunicava, né? Sem alemão. Mas é uma pena, porque é uma oportunidade boa para quem? Porque, né, para a gente ir sem condições financeiras é difícil. E essa é uma oportunidade boa, mas muitas famílias não estão preparadas. Nossa, é muito complexo essa coisa do ao pé. Eu já vi muita, muita, muita história de diversos países, não só na Alemanha. É, nos Estados Unidos é pior. Muito complicado. Rafael, achei muito legal sua história também. Achei que foi super pertinente juntar a entrevista que você fez aí com o Juliano com a prática. Foi muito legal também para o pessoal saber a sua trajetória, se inspirar com você e ver que é possível, né? Que tem muitos aqui que estão fazendo essa transição e ainda tem muito receio. A própria Salete, olha, demorou para ela aceitar esse convite. ela ficou assim. Então, hoje já foi uma etapa vencida e também foi bom juntar por isso, para ela não ficar tão nervosa do evento ser só dela. Ela falou, mas eu vou ficar sozinha, eu não vou ter o que falar, não sei o que. Eu falei, não, não é bem assim, não, você nunca está sozinha, está todo mundo lá, todo mundo vai estar treinando junto com você, você não precisa se sentir sozinha nunca, porque está sempre todo mundo treinando junto com você. Mas eu agradeço aí todo mundo que participou, todo mundo que treinou, se vocês tiverem mais alguma dúvida a tirar aí com a Salete, com o Juliano, com o Rafael, com todos nós aqui. Podem ficar à vontade, senão a gente já encerra por aqui, porque hoje já foi bem longo, né? eu quero mais... Então, a ideia da Salete é entrar também no mundo da interpretação? Como é que é essa história? É com inglês e alemão ou qual é? Ela está fazendo o curso, né? Eu estou fazendo o curso, mas assim, eu tenho muita dificuldade ainda em conseguir fazer do idioma para o português. Eu tenho uma dificuldade de gravar, memorizar do idioma para o português. Do português para o outro idioma eu já consigo mais fácil, né? Minha intenção é fazer, sim. Eu até não sei, pensei em focar mais talvez no alemão, que eu acho que para mim ainda é um pouco mais fácil, apesar de que o alemão é difícil, eu faço bastante erro ainda, mas eu acho que para mim ainda é mais fácil o inglês, né? Sei lá. Estou tentando. Uma hora eu entro, eu estou com esse mundo. Mas a demanda de inglês é bem maior do que a demanda de alemão e português. de alemão. Sim, é, então. Por isso que eu preciso me esforçar mais no inglês, eu acho. Gente, eu acabei de entender aqui, só queria trazer à tona aqui a questão das três pessoas na cabine. O ré, ré, lé? Não. Não. Olha o que acontece, porque na ONU são seis línguas oficiais, né? O inglês, o francês, o russo, o espanhol. É, e o árabe e o chinês, o que que acontece? Por que que precisam ser duas, três pessoas lá dentro? Porque, é, quando as outras línguas estão sendo faladas, geralmente, nas duplas dos idiomas, sempre o, a pessoa que sabe falar inglês também sabe falar francês, sabe falar espanhol, inclusive, eles têm esses arranjos, é muito mais fácil a pessoa saber falar esses idiomas estando na Europa. E é um pré-requisito, entrando na ONU, você sabendo três, quatro idiomas. Mas, árabe e chinês, essa dupla de idiomas, geralmente, é um pouco mais rara. A pessoa fala árabe e inglês, mas não fala árabe e, sei lá, ela fala uma combinação apenas, ela não fala várias combinações, mas ela pode ter só uma dupla de idiomas e a pessoa que está trabalhando com ela ter outra dupla de idiomas. Então, cada uma delas tem uma dupla de idiomas, enquanto uma está trabalhando, a outra está descansando, só que eles precisam de pessoas que sabem falar árabe e várias, várias, várias dessas combinações. Árabe e francês, árabe e russo, árabe e inglês. Então, não é comum ter várias pessoas falando árabe e vários outros idiomas, ou chinês e vários outros idiomas. Às vezes, eles só têm uma dupla de línguas, entendeu? E aí, eles precisam ter mais pessoas ali se revezando quando forem os outros idiomas, porque tem uma questão, na ONU, você só interpreta para a sua língua materna, você não interpreta ao contrário, você não interpreta para a língua estrangeira. Então, como você tem que interpretar para o árabe, você sendo nativo do árabe, você teria que interpretar, por exemplo, do russo para o árabe, ou do inglês para o árabe, ou do francês para o árabe. Não sei se ficou claro para vocês, mas nem todos têm essa dupla de idiomas. Então, não dá para fazer o mesmo é, não tem nada a ver que não, eu estava achando que era, mas não tem nada a ver não. É questão mesmo de cada um deles ter uma dupla e acaba que por isso tem que ter um revezamento de três pessoas e não de duas, porque é mais simples de encontrar três pessoas do que encontrar duas que sabem fazer tudo. E, Raquel, no caso do relé, se o primeiro intérprete não souber a palavra ou ficar meio na dúvida, assim, só tem que continuar com o mesmo erro ou não tem o que fazer, né? Bola de neve aí, né? Ah, o que acontece? Na ONU ainda tem uma coisa ainda que é vantajosa para caramba, porque eles têm várias, nossa, várias vantagens em relação ao mercado no geral. Eles recebem todas as apresentações previamente, todo aquele mundo ideal que eu falo que, tipo, não existe no nosso mundo, lá existe. Eles têm que receber o material previamente, se a pessoa estiver falando rápido demais, eles acionam um botãozinho que fica vermelho do lado de fora da cabine e a pessoa, se ela não parar de falar rápido, eles param de fazer a interpretação. Eles têm altos privilégios que a gente não tem, assim, que só a elite da ONU tem, então, assim, tudo que é no mundo ideal, superior e lá do... Enfim, que não existe aqui para nós, réis mortais, isso existe, mas para eles é... É porque trabalha em... Desculpa, trabalha em dupla na cabine, mas quem faz relay não tem nenhum contato com a pessoa. Eles não fazem relay, porque não tem relay, eles não fazem para a língua estrangeira. Eu digo de modo geral na cabine, assim, é feito em dupla, mas a pessoa aqui, por exemplo, eu não teria nenhum contato com o Juliano, assim, na vida real, de perguntar alguma coisa. Não, na vida real, aqui, tipo, para a gente, você poderia, sim, a gente tem contato com as pessoas das outras cabines e a gente troca figurinhas, troca informações, é bem comum, assim. Ah, legal. Quando você trabalha com várias pessoas de outros idiomas, a gente faz um grupinho no WhatsApp, tenta um ajudar o outro. Claro que muita gente vai ser, tipo, salve-se quem puder, cada um por si, mais nas cabines que eu faço com os amigos, a gente se ajuda, né? Isso durante a interpretação mesmo. Durante a interpretação, antes do evento. Ah, legal, legal. Eu queria fazer uma perguntinha aqui aos intérpretes, se foi fácil fazer a minha interpretação, o assunto, acho que foi fácil, sobre tudo que eu falei, mas se eu falei muito rápido, o que vocês acharam aí? Boa. Eu achei um pouquinho mais rápido do que está acostumado, mas como é uma fala um pouco mais informal, não é muito técnico e tudo mais, dá para a gente cortar bastante do que não é estritamente necessário na mensagem, então, bem tranquilo de fazer. Eu achei de boa. Bom, eu faço espanhol e espanhol só tem Speed Moçales, só tem Nigerinho falando 100% do tempo. Então, eu achei que você foi bem tranquilo, inclusive, você sendo mineiro, eu achei que você ia acelerar e você falou com bastante pausa. Eu me perdi só um ou outro tempo, tipo carteira assinada, não sabia dizer carteira assinada, por exemplo, mas são coisas que eu teria me preparado se eu soubesse o assunto. É uma culpa minha e não sua, na verdade. Por ser uma conversa, tinha perguntas, foi uma experiência diferente por não ser linear, a linha de raciocínio, dependendo da resposta, mudava de raciocínio, então, isso foi um pouco difícil. essa parte das perguntas, pode falar. Não sei dizer assim, engraçado, Marcos, estou pedindo os nomes todos, engraçado, Marcos, essa é a parte que eu acho mais fácil na interpretação. Eu acho que eu consigo ficar tão à vontade quanto quem está fazendo a pergunta, quando a gente está na palestra, a gente fica um pouco mais concentrado. Na hora que o povo começa a conversar, eu faço igual a Raquel, só posso pegar o telefone e aperto assim, é a parte que eu fico mais à vontade. Acho que por conta da modalidade de fala, que é uma fala um pouco mais espontânea, queira ou não, por mais que uma palestra seja feita em um tom mais espontâneo, sempre tem aquela formalidade, você tem um roteiro, tem aquela questão da linearidade. A minha experiência até agora tem sido o contrário, aproveitar, Rafa, já queria, desde quando você começou a outra palestra, só te dar parabéns, rapaz, sua trajetória é incrível, eu te acompanhei lá desde a vida de tradução, e assim, poa, velho, assim, olha, eu queria muita gente de letras aqui te ouvindo, sério mesmo, porque a galera acha que é só ensinar, né, e eu vou dizer pra você, a gente tem muita gente frustrada com ensino, assim, esse fim de semana eu saí, rapaz tinha assim, cada um de uma área, era um musicoterapeuta, um historiador, uma violoncialista, os quatro assim, ninguém mais querendo trabalhar com ensino, aí, porra, se eu peguei um negócio ali pra fazer, o Estado tá me pagando ali por dois dias de trabalho, eu vou pra uma roça que eu ganho mil reais, sabe, a galera assim, super frustrada, assim, sabe, então, é muito legal, eu queria que as pessoas de letras estivessem aqui pra ouvir sobre a sua experiência e saber que existem outras modalidades também, de trabalho que a gente pode usar e abusar das soluções linguísticas, mas as pessoas, a gente não conhece esse mercado, essa questão mesmo da interpretação, meu Deus do céu, as pessoas nem acham que isso é possível, eu digo por mim, e a tradução, obviamente, veio o Juliano e falou, não, tem como ganhar dinheiro com isso, né, porque a gente pega uns mercados aqui no Brasil péssimo, meu Deus do céu, é horrível, mas é isso, eu queria só realmente parabenizar, que é incrível, obrigado, cara, e mais pessoas têm a oportunidade de te ouvir. É, você tá na área acadêmica, né, e, assim, agora já começou a traduzir também, você viu que é bom, né, traduzir, interpretar, traduzir para um cliente bom, interpretar para um cliente bom, interpretar para ganhar pouco, eu não quero não, que é bom. Professor Fred Wegman, né, Robson, nosso cliente, professor Fred Wegman. Não, só a gente dona, meu Deus. A cara lá de Birmingham também, a Gisele também, o Massa. né, sim, sim, estamos aí, viu, mas é isso, rapaz, muito legal, viu, a gente, com certeza, tá todo mundo celebrando junto aí, né, para suas contribuições ali no grupo, também ali, aquele grupo é uma aula, viu. Não, cara, aquele grupo ali, me ajudou muito, com certeza a mentoria e o grupo, e os outros grupos, todos os grupos de tradução e de línguas, mais de tradução mesmo, que eu trabalho, agregam demais, já consegui, inclusive, trabalho, como eu comentei, através do grupo. Eu também, cara, naqueles próprios grupinhos ali do WhatsApp, de vez em quando até eu mesmo, recebo contatos ali, viu. É muito legal. Esses grupos, essas comunidades fazem toda a diferença. E a ideia lá na comunidade do Galera da Adrenalina, é cada vez mais ter trabalho mesmo. Os alunos, eles recebem propostas, assim, eu já trabalhei com o Guilherme, já trabalhei com o Lucas, e surgindo a oportunidade, Michael também, eu já trabalhei, então, assim, não tem esse, sempre que tem a oportunidade de inserir, eu insiro. Então, os alunos estão aí também, para jogo, né. E é isso, pessoal, levar vocês para as universidades, sério mesmo, acho que no curso de letras, porque queira ou não, independente da formação de cada um aqui, o que a gente faz tem a ver com língua, né, e letras tem a ver com língua, e a gente tem muita gente talentosa, nos cursos, sem ter acesso a essa informação. Eu digo para você, assim, que isso aqui é totalmente foreign, assim, gente, isso aqui é uma bolha que as pessoas não conhecem, mesmo quando elas virem no primeiro dia, às vezes ela ainda não, sabe, vocês precisam passar nesses cursos aí, porque as licenciaturas estão fechando, a galera talentosa está migrando para outras áreas, sabe, é igual esse colega nosso lá da mesa de bar, é historiador e mexendo com o bicho, porque está dando mais dinheiro, e lá nos matos, aqui no interior, para fazer coisa de, né, nem da área deles, sabe, então tem uma galera assim que está, está, está muito frustrada, e acho que a gente precisa dar essa injeção de ânimo, pessoal, até falei com isso, sobre isso com a Raquel, né, Raquel, para levar essa realidade da interpretação, a Júlia, em qualquer hora eu estou ali puxando para essas universidades aí, para falar, né, para a galera, essa galera de letras e ganhar dinheiro, é sério, gente, isso é um rolê muito sério, eu estou aqui, eu estou aqui de brincadeira, mas, né, é sério, não é um rolê sério, isso aí, eu fico assim preocupado, eu xinco esses professores todos para a minha gente, fique só você, eu só posso falar, fique só vocês ganhando dinheiro, aí vocês deixam os pobres dos meninos que ganham bolsa de ser de 400 reais, pelo amor de Deus, vocês estão morrendo na minha cabeça, vocês estão morrendo na sua cara. Tia Lui, né, menino? Hã? Como é? Tia Lui? Não sabe o que é, Não, pedi pelo contexto. Tia Lui, significa, presta atenção, se liga, Lucas, pode falar. Mas é isso. Essa parte das perguntas, eu fiquei, na hora das perguntas, fiquei um pouco inseguro com essa parte, porque eu estou falando na interpretação, e aí eu estou falando um pouco depois da pessoa, então, enquanto eu estou terminando a fala, aí a pessoa começa a perguntar, enquanto eu estou terminando a pergunta, a pessoa começa a responder, eu fico pensando, será que vai ficar claro para quem está ouvindo, só a interpretação, onde começa a pergunta, onde termina a pergunta e começa a resposta? O que eu tentava fazer era... É sempre assim. O que eu tentava fazer, era tentar forçar, mas eu estou interrogativo no final, a entonação. Mas assim, eu ficava sempre, nossa, eu estou terminando a pergunta, ele já está respondendo, será que para quem ouviu vai ficar claro? Esse é o dilema da vida, assim, Juliano, ele foi exatamente aquela pessoa, assim, que fez vocês viverem a situação, que nós vivemos, a emoção de um evento real, acontecendo. Ele interrompe o final da pergunta do outro, porque já faz a pergunta. Essas horas eram também, aí que você começa a falar, falei agora Juliano, agora falei Rafael, Juliano, Rafael, quem está ouvindo, está entendendo o que é um, Mas o que aconteceu na vida real, aconteceu na interpretação. Sim, claro. Exatamente. Mas eu, cara, eu encho o saco de toda vez, que tem algum tipo de alinhamento com o cliente, por favor, esperem a pessoa terminar, para você fazer a pergunta. Mas não adianta, não adianta. É inútil. Mas é isso aí, gente. Então, não vou mais alongar aqui não, porque eu gosto de terminar bem na hora, e a gente já ficou duas horas aqui, muito obrigada pela participação. Juliano, está lá na Polônia já ou não? Não, eu vou só dormir, eu chego lá segunda-feira, segunda-feira eu estou lá. Então, Juliano vai para a Polônia, todo chique lá. Oh, passa rápido. Polônia já está sem gás, hein? O Polônia já vai vir com a Evendila, viu? Com as gás da Rússia. Ele já vai vir com a Evendila. Eu vou interpretar com a Jaqueline na terça, com o Michael na quarta, e com a Tereza na quinta. Cada dia, umas duas ou três horas. Peguei umas tardezinhas aí, para relaxar na interpretação. Para poder pagar as passagens. É verdade. É verdade. Uma passeadinha, dou uma interpretadinha. Pronto. para gastar tudo Pierog lá. Obrigada aí pela presença, e até a próxima. Tchau. Tchau, até mais. Valeu, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.